Os dois zagueiros do Flamengo, além do Roma e do Edilson. Aí vem a cobrança, fechado! Olímpico de Petkovic! Com o Olímpico em adição passos! Aos seis minutos do primeiro tempo, Petkovic, desde novembro do ano passado de 2000, que ele não balançava as redes do adversário. E logo num gol Olímpico, o conservador do Flamengo sabe, não é o primeiro com a camisa do Flamengo, não é por acaso, ele tenta mesmo de vez em quando. Petkovic, primeiro dele no campeonato estadual. Aí Beto, vem o Flamengo, levantou, buscando o Juan. Arrumou no Roma! Gol do Flamengo! Roma número nove! É o segundo do Flamengo pra cima do Olaria! Toque de cabeça do Juan Preciso! Aí Roma, a gentui de esquerda, mandou pro fundo da rede! A alegria do São Paulo, da dona Marleide, os pais do Roma, vibrando com o quinto gol dele no campeonato estadual. Marcou o Délio. Para o Beto, Alessandro, Petkovic. Boa bola no Roma, foi pra área, abriu, tentou arrumar no Edilson. Edilson dominou, limpou, pete, pé esquerdo. Pé esquerdo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Petkovic no meio dez! Veja a jogada trabalhada do Edilson! Ele aceita! E o Pet dispara e esquenta o Cássio defende! Agora vai! Mesmo chorando pro fundo da rede! Muito se falou, Petko, Edilson, Petko e eles trocam passes, envolvem o Olaria. E o Flamengo faz 3 a 0, segundo do Petko. Sobriram o companheiro e terem que ir pra tocar na bola com alguma precisão. Olha o Edilson. Que batida que o Passu disse! E o meu peço volta o Edilson! Gol do Flamengo! Edilson, número 11! Primeiro, o drible sensacional! E depois, acreditando, valendo a raça, a determinação pra mandar a bola pro fundo da rede! Quarto do Flamengo, décimo segundo do Edilson, artilheiro absoluto do campeonato estadual!